Olha aí, ó O cavalo do Pedro, ó Vocês que querem comprar uma corda pra amarrar o seu cavalo, ó Fale com o Pedro aí, ó Olha a corda dele, a corda dele, ó Viu? Olha como é que amarrar aqui, ó Olha Aí o pôdo do Pedro é o pôdo Uma máquina Ele é filho do Roland Jack Aí a cara do Pedro, aí velho Pedro Tem certeza aí do seu cavalo Quer ver, ó, viu? O meu ozó aqui é puro de papel, viu, menino? É Só essa corda aí, aí quase que ele não consegue Você não joga em clube Olha aí, ó Opa, ele aí, ó Agora a linda é aqui, ó É A pepazinha, viu? Tá roupiado, mas quer morrer Olha, risida Vocês querem criar pouco que não... Criar vaca sem não dar risido? Olha, quer risida aí, ó Olha aí, olha aí, ó É risido, pô, com milho Pô, com milho da Trinhhtil